E aí, na primeira cidade, os povo lá não sabiam quem nós vamos matar se o povo está tudo misturado. E houve quem dissesse, mata tudo e depois Deus vai saber dividir quem era e quem não era. E aí, salve o Seu Santo Serra, salve o SPG, salve todos os orixás, salve a sete linhas divinas que estão ligadas ao pé de um pai, salve as correntes de cura, salve os negoveis, salve as armas, salve as armas, meu filho. Aure, Pai Joaquim, seja muito bem-vindo. Mais uma prova aqui para nos auxiliar e nos ensinar. Muito obrigado. Jogar conversa fora, enfim. Jogar conversa fora com o senhor eu acho que não existe, é sempre jogar uma coisa boa para dentro da cabeça. É, mas hoje em dia o povo aproveita até mesmo da lixeira. Você joga o lixo para fora e alguém sempre vai aproveitar alguma coisa que sobra. Então, nós vamos jogar conversa fora e alguém é de pescar alguma ideia que lhe faça bem, né, filho? Achei, Pai, que assim seja. Eu quero falar sobre a ação de um preto velho, de um preto velho. Porque muita gente pensa que o fato de um negro ter sofrido como eu sofri, por que que eu não me arrevortei? Meu filho, você sabe da minha história. Eu não falei uma, não foi uma vez, não foi duas vezes. Quando teve a história da cobra viradeira, a visagem que eu tive foi com o nosso senhor, não foi, filho? Foi. A cura que eu tive foi junto com os índios, não foi, meu filho? Foi. Por que que eu vou arrenegar essas santas armas que me ajudaram? Os orixás, os braços de Deus. Vamos pensar em Deus como Olorum, como Zambi Maior. Que lá do céu ele não sai. Às vezes ele nem sabe que você existe. O seu deusinho dentro do céu sabe que o céu existe. Mas o Deus está tão preocupado em organizar e mandar a vida se manifestar em todo o universo, que ele não dá conta para nós que somos muito pititinhos. Mas o Deus que está dentro do céu, nem que tenha o tamanho de uma fagulha, é o suficiente para te atender em tudo aquilo que você precisa, porque o céu é Deus. Porque você tem Deus com o céu. E o Deus que eu falo, eu não estou falando do Deus cristão, eu estou falando de Olorum, que não tem religião. Fio, quando uma pessoa acha que o neco velho não está certo em ser cristão, você tem que considerar que mesmo o estudo do sofrimento que eu passei na mão dos cristãos, dos católicos, era o padre que mandava me judear. Aquele sempre o dono das fazendas era sempre católico cristão. sempre mandava açoitar nós do mesmo jeito, porque nós era tratado feito bicho. Ensinava-nos a rezar o terço, obrigava-nos a rezar o terço. na hora do desencarno, se eu fosse de um crescimento pequeno, de um espírito que não evolui, eu ia falar, eu vou ficar dentro do... aquela palavra bonita que vocês chamam, quando um monte de espírito que pensa de um jeito só, como é que fala, Fih? É Grégory. Isso. Essa palavra. Essa palavra significa pensamento. E se eu tivesse ficado no pensamento da revorta, eu interrompo a minha evolução, porque a coisa mais certa, certíssima e certeira desse universo é que o universo não para. E que a vida vai continuando e é um comboio de roda. Ela vai sempre girando. Se eu me fico na revorta, a vida no espírito não vai para frente. Mas eu posso me arreunir com um bando de espírito que também não aceita e que está na revorta. Mas eu não tenho disso, não. Prendi a cortuar meus orixás e passo isso para frente. Prendi a mexer com as minhas plantas e eu passo isso para frente. Prendi a mexer com as nossas simpatias, que muitas vezes é católica cristã, as mesinhas, os enguentos. E assim eu passo para frente. Por que eu não posso passar para frente aquilo que eu aprendi, que é no terço cristão? Os povos pensam que os preto velho, que está com o terço na mão, são espíritos perdidos. que muitas vezes o preto velho tinha que ser arrevortado pelo sofrimento que passou. Mas o sofrimento muitas vezes diviniza. Isso quem falava é o ensinador Santo Agostinho. Deixa eu separar para pensar que o terço, antigamente não era terço. Antigamente se pegava umas pedrinhas, e você ia tirando as pedrinhas de dentro do saquinho para cada oração que você fazia. Se você queria fazer 50, 100, você tirava aquelas pedrinhas. Cada pedrinha era uma. Com o tempo, as pedrinhas foram amarradas num pedaço de fio. Aí virou um rosário. Com o tempo, os povos rezavam o sarmo, mas depois começou a rezar a Maria, e depois começou a rezar o Pai Nosso. Você sabia que o terço foi usado num momento de guerra, meu filho? Foi nesse momento que ele foi usado? Não, pai. É, meu filho. A história conta porque a memória do povo é curta. Você sabe o que é um cátaro? A palavra não é estranha, mas agora eu não sei explicar ela, pai. Houve uns tempos em que a igreja católica era abusada. Ela vendia pedaço da cruz de Cristo como indulgência. Queria dinheiro. Ela crescia, feita essas igrejas, hoje em dia que quer crescer. É do tempo que se condenava uma mulher que era sorteira e tinha um pedaço de terra, chamava ela de bruxa para poder ficar com as terras dela. Foi muito sujo, meu filho. A igreja é composta por ser humano. Toda religião é composta por ser humano. Quando você fala que um bandista pode fazer bondade e ruindade, isso depende da mão de cada um, porque é o ser humano que está fazendo aquilo. Verdade. O ensinamento não é esse. O ensinamento de Jesus diverge muitas vezes do que os homens dentro da igreja fazem. Jesus nunca falou para fornicar e os homens fornicam. Jesus pregava debaixo de figueira, debaixo de planta, debaixo de uma sombra, ele não carecia de ter essa riqueza. E hoje, o Deus desse mundo, eu sempre vou repetir, é o dinheiro. No tempo que os cátaro começaram a se arrevoltar com isso, começaram a plantar o povo à verdadeira religião de Jesus. O que era errado? O que a cobrança do dinheiro era errado? O que era uma indulgência errada? O que você fazia de errado na tradição da igreja que podia ser aconsertado? Quando esses povos começaram a revortar as pessoas, a igreja mandou os cavaleiros ir lá para matar esses homens. Como esses homens eram gente do povo, que conhecia muito bem a palavra de Deus, mais do que a palavra dos católicos, mas a palavra do que é certo, as atitudes de Jesus, eles eram misturados com o povo. E aí, na primeira cidade, os povos lá não sabiam quem que nós vamos matar se o povo está tudo misturado. E houve quem dissesse, mata tudo e depois Deus vai saber dividir quem era e quem não era. Os pecadores, para eles era pecador. Nesse tempo, um homem da igreja, eu acho que era dominicano, nas suas rezas teve a visão com a Virgem Maria que era para usar na guerra o terço, para guerrear contra a mardade. Mas olha a visão, a Virgem Maria está ensinando você a rezar e você está usando aquilo contra aquilo que é seu próprio irmão. E hoje os povos estão se matando, cristão contra cristão, se matando, se explodindo. E naquele momento era cristão contra cristão. Não era mais fácil conversar, mas o dinheiro corrompia. Então, no começo, o terço era usado para afogar a fé daqueles que afrontavam a igreja. eu sei dessas histórias? Sei-o. Eu sei-o de tudo isso aí. Por que que eu uso o tercinho do lágrima de Nossa Senhora? Primeiro que é o mais humilde, mas se me der um de cristal, até que eu rezo. O mesmo motivo que eu levo o terço para bem dizer as pessoas, e eu faço oração de igreja, é o mesmo motivo que você tem para botar uma imagem de Jesus lá. Oxalá é Jesus? Não. Oxalá é Oxalá. Jesus é Jesus. Mas eu tive uma experiência com Nossa Senhora, eu tive experiência com meus orixás, eu tive experiência com as forças dos meus índios, eu posso juntar todas essas forças e trabalhar. O que vier buscar a planta, a cura da planta, vai levar. O que vier buscar uma benzeção católica, ele vai levar. Um que vier buscar a força dos orixás, ele vai levar. Na albanda, todos são bem-vindos. Você pode enxergar um Jesus lá, se o seu coração é de Jesus, se você é cristão, você é bem-vindo. E se você é pagão, você também é bem-vindo. Porque não é pecado ser pagão, não. pagão é aquele que os outros chamam até de gentio, aquele que não é cristão. Mas não ser cristão não é pecado, não, filho. Porque esse mundo tem muitas outras religiões que levam Tumem ao Lurum. Só que eles vão chamar o Lurum de outro nome. Eu não quero uma fé cristã que enfia a cristandade dele batendo com uma Bíblia na cabeça. Eu quero que a pessoa se sinta à vontade para encontrar o Lurum na linguagem que ele entender. Seja na linguagem dos índios, dos pretos ou dos brancos. E um preto velho, aquele que sabe do karma, ele sabe trabalhar isso. para aqueles que se criticam os negros velhos porque negro era pagão e porque ele tem que agradar os deuses dos cristãos. Eu sei que os povos brancos foram um povo que matou o próprio Deus deles na cruz. Mas eu também sei que a sabedoria pode vir com a roda do karma. Eu fico quando você desencarna, você volta lá para o ensinamento, você sabe muitas vezes quem você foi porque você vai saber de tudo. Na vida você não sabe muita coisa não. Tem muita gente que é curiosa querendo saber o que eu fui na outra vida. Metade dos povos que falam das vidas passadas que vem convencer o ser e falar você foi isso você foi aquilo muitas vezes é lorota. Viu, filho? Saber quem você foi é mais na hora do espelho quando você está do lado da você chama terra fria eu chamo terra quente. Quando chega na minha terra a minha terra é quente. Quando você consegue ver o que você foi você vai escolher junto com os povos do karma das esferas superior o que você vai saber quando voltar se voltar. Meu filho eu fui muito ruim. meu filho eu sou de uma época em que perseguir cristão era orde eu sou de uma época que se crucificava quem se dizia cristão eu sou de uma época que eu usava no meu estandarte uma águia e sou de uma época que eu servia o César eu fui soldado que judiou de quem queria ser cristão e depois eu fui tendo outras encarnação e entre elas essa de negovéi que vos fala então por que que eu não posso me redimir usando a cristandade pra me redimir das barbaridades que eu fiz mandar é por isso que eu junto todas as fés na hora da minha culpa nossa pai eu eu não sei como as pessoas podem pensar mas pra mim é síncrono existe uma sincronicidade de da espiritualidade porque o senhor colocou como se Deus não soubesse que nós existíssemos por exemplo eu sei que existem milhares de células no meu corpo e elas fazem o meu corpo funcionar embora eu não conheça cada uma delas especificamente mas eu sei que ela está lá e ela trabalha dentro de mim eu nos vejo assim como células do corpo de Deus e Deus é tão grande que ele tem várias células como uma que está aqui vivendo uma experiência na matéria e uma que está fora da matéria e que ajuda essas células que estão na matéria a progredir crescer evoluir obrigado pai você tem você chama de célula eu vou chamar de bolinha você vou chamar de fagulha fagulha você tem a consciência de cada uma delas se cada uma tivesse um nome cada uma tivesse uma função essa aqui está essa aqui está precisando de mais vitamina aquela ali está começando a ficar doente aquela ali está boa você tem consciência de todas essas bolinhas no ser não mas elas fazem parte do ser isso é a mesma coisa que o olorum vocês tem que ter a consciência da divindade dos seis porque a vida se faz do mesmo jeito não importa se a divindade está olhando para o ser é a vida que aí eu vou chamar de Deus de cada um o tarde Espírito Santo que faz com que cada bolinha dessa funcione e vocês são as bolinhas espalhadas por aí que um dia vai chegar em ter Deus o senhor deu um exemplo por mais doído que seja pai deu um exemplo de como a espiritualidade é sábia nesse processo da roda kármica usando o senhor mesmo como exemplo por mais doído que seja às vezes uma experiência que você tenha que passar para pagar por uma que o vamos colocar a palavra pagar experienciar seria melhor uma situação reversa a qual você viveu foi um bom exemplo pai eu fui dos ruim que tinha gosto e dava risada de ver criança crucificada eu crucificava e eu ria eu açoitava e eu ria levei isso no lombo sentindo a dor a dor que eu fiz os outros passaram hoje eu peço perdão a Deus por tudo mas eu não tinha essa consciência porque era outros tempos meu filho eu era mandado se eu não fizesse morrer eles iam matar eu eu era mandado mas agora eu sei da liberdade da arma e sei da liberdade que eu tenho de decidir como eu devo vir para poder redimir isso sabendo o que eu fiz de errado e eu sei que eu estou ameliorando a minha vida e ajudando os outros a minha vida espiritual ela se refrigera é nessas horas que eu sei seguindo o meu karma que eu não tenho que dar conta para ninguém não se eu estou seguindo um Deus pagão ou um Deus cristão mas eu estou seguindo a fé e dando esperança paz e caridade a Umbanda não é paz e amor e o mundo cheio de luz e a caridade sempre é isso que eu trago para vocês é isso que com a minha humildade eu sou fio eu sou a mais humilde ovelha desse rebanho mas se eu fui excluído pela espiritualidade para dizer umas palavras que possam dar um alento para os meus fios ah eu não vou deixar de fazer isso porque é isso que refrigera a minha existência sabe pai eu vejo que muito do seu trabalho do trabalho da corrente de preto velho e não só de preto velho mas das outras ela tem uma limitação que é a nossa consciência por exemplo eu posso ir num terreiro falar com um preto velho eu aceito se ele usar um terço eu não aceito se ele usar só uma erva então esse tipo de limitação de consciência de cada um acho que limita um pouco o trabalho de vocês mas vocês realizam com amor da mesma forma entendendo essa limitação meu filho importante é a mensagem se em cima daquele toco hoje tem um preto velho e amanhã pode ter um branco novo presta atenção na mensagem não em quem está trazendo a mensagem entendo o que isso quer dizer mas infelizmente nossa consciência ainda cria uma barreira para receber uma palavra abençoada como essa é a necessidade da crítica aquele que critica não é feliz não olha para o próprio umbigo comece a olhar para o próprio umbigo que sim a linguagem de crítica que você vai entender o que é essa banda chamada umbanda entender que quem está ali está se dispondo de coração para fazer o que ele pode de melhor para auxiliar a si mesmo e quem está recebendo é é isso que eu queria falar para os meus filhos precisava falar eu não tenho papa na língua tenho que dizer não é meu filho certeza pai mais um grande ensinamento eu espero em Olurum em Deus em Orixá em todos os espíritos da floresta tudo aquilo que compõe meu crescimento como encarnado e desencarnado eu espero que todo mundo consiga entender o seu caminhar nessa terra para saber porque nós estamos do lado de cá ajudando vocês para diminuir o peso e a crítica a maledicência e a farta de fé das pessoas desse mundo então eu deixo meu tercinho com você abençoado seja você na fé que você tenha que as lágrimas de Nossa Senhora que te abençoa sejam as lágrimas da Virgem Maria que é ela que tenha que chorar as lágrimas que você chora porque a espiritualidade tem a força de te ver triste mas te cobrir com o manto sagrado o que importa não é o tercinho mas o que ele significa para conectar o filho com o preto velho que está abençoando eu não abençoou meu filho eu só chamo a presença de Deus diante de vocês quando vocês acham que ele não está mais presente deixo vocês na paz de Deus deixo vocês na paz de Lorum deixo vocês na paz de Zorixá e que entendimento chegue na arma de todos aqueles que escutaram graças a Deus né meu filho graças a Deus pai com Deus me vim com Deus me vou o que eu bico do que o o o o do Tchau.